A CIDADE NO BRASIL 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 Ouvmus A CIDADE NO BRASIL A AFER Sylm Irmãos da Estrada, aqui é Carol Joe Hammer e estou começando a transmitir para vocês hoje do meu novo caminhão, que daqui para frente será conhecido como Mula Azul nós estamos trabalhando por conta própria eu e a Mula, e a gente pretende se sair muito bem nessa jogada portanto é melhor se cuidar para que a gente não pegue todos os serviços Buzina Feliz para Mula Azul Ei, qual é a marca do caminhão que você dirige, irmão? Mula Azul para Buzina Feliz é um Ford WT 9000 Camis Você é o que, Hammer? É algum fora da lei, é? Isso mesmo, motorista e dono tenho que batalhar para pagar Amém? É isso Você parece triste para a dona da metade de um caminhão novinho Você não vai passar mais tempo com essa carreta do que comigo? Acredito que não Sabe o que dizem sobre beber e dirigir? Pare de dirigir Distribuição Columbia Pictures Television Versão Brasileira Herbert Richards São Lu Burri Esse caminhão aí é seu? É. Até o banco dizer o contrário. Oi, querido, o que eu posso fazer por você? Eu quero dar uma palavrinha com a Duane. O quê? Ei, Duane, tem alguém querendo ver você. O escritório dele fica logo ali. Ele é uma gracinha. Ei, Carol, Joe. E o que você conta de novo, hein? Nada. Eu não vi muitos dos rapazes ali na plataforma. É, não vi mesmo. O que aconteceu com o Jack? Morreu. Você veio trabalhar? É, espero. É, ouça, garoto. Faça o que eu faço. Fique de olho em tudo. Assim você irá longe. Isto não é o banheiro das senhoras. Entre. Macacos me mordam. Carol, Joe, Raman. Ora, seu bom desgraçado. Seja bem-vindo. Como vai, Duane? Ah, bem. Eu estou esperando você desde segunda-feira. É, o banco me atrasou um pouco. Eu tenho duplicatas até a nuca. Sabe, você está engordando, Duane. Dá para notar? Sente-se tomar uma cerveja. Me disseram que conseguiu a papelada. Deu um trabalhão. Minha nossa, é uma carreta e tanto, hein? Está às ordens. Olha, encontrei o Berdo ali fora. Eu tenho uma nova turma de rapazes trabalhando para mim. Eles fazem todo o serviço. Claro que não é como quando seu pai e eu dirigíamos. O negócio não é mais o mesmo desde que ele morreu. Bem... Ah, sabe o que eu tenho para você? Eu tenho um carreto especial para Acron. Eu agradeceria se alguém encontrasse a minha secretária e mandasse para o meu escritório. Eu tenho um trabalho urgente para ela. Eu tenho um presente aqui para você. Que bagulho é esse? Eu não vou transportar cigarros. Você não passa de um garoto caipira. Você vai ter que ter um pouco mais de paciência, Bob. Eu vou ver se consigo a aprovação de Berdo para um carreto para você. Você nunca se cansa de cantar essa mesma canção, mentira? Meu Deus do céu, estarei vendo coisas. Onde é que vinham mantendo você, rapaz? Lá no alto, Pops. Como é que vai? Às vezes bem, às vezes mal, mas a parte mal. Tem havido um bocado de dispensas aqui. Tchau, Pops. Eu tenho um assunto a tratar agora quando é. Eu vou estar por aqui mesmo. Você sabe que tem a obrigação de pagar um drink aqui para o velho Pops. Entre. O que há aí fora? Estão encaixotando contrabando? Do que é que você está falando, filho? De cigarros e de caça-miques. E o que há de errado nisso? Só um pouquinho de fundo sem pagar imposto. Quando isso começou, Doenny? Bolas. A gente tem que viver, filho. O que está dizendo? É a oportunidade de você ganhar uns trocados a mais. Você agora é um homem casado. Se meu pai é lhe transportando esse bagulho, estou arriscado a perder a minha licença. Ora, rapaz, seja sensato. Ninguém vai ter nenhum prejuízo com isso, a não ser o governo. E ele já está levando dinheiro demais. E quanto a você, Doenny? Quanto é que está levando? Não venha engrossando comigo, rapaz. Não estou lhe pedindo para fazer nada que os outros não estão fazendo. Não estamos querendo infringir a lei. Apenas burlá-la um pouco. E os trocados a mais justificam uma coisa toda, não é? Bem, eu não acho uma coisa errada. Ei, Doenny. Sabe o serviço bem pago, não é muito fácil lhe aparecer. Eu sei. Eu já estou lhe fazendo um favor enorme só em colocar você trabalhando aqui. Quer dizer, se eu não transportar essa muamba, nada feito. Isso mesmo. E fique com a sua boca fechada e faça o que lhe mandaram. Quer saber de uma coisa, Doenny? Eu acho que você ficou maluco. E você não comece a me irritar, seu desgraçado. E deixe eu lhe dizer uma coisa. Você não vai chegar a parte alguma dando essa de bom menino por aqui. Eu vou lhe dizer outra coisa. Os tempos podem ter mudado, mas eu não. Você pode pegar o seu carreto especial e fazer dele o que melhor entender. Você está caminhando para um precipício, rapaz. Há muito mais coisa por trás disto, além de você e de mim. Descarreguem. Tudo. Pops, eu estou cumprindo a minha obrigação. Ele pensou que eu estava... Oh, você tem o bom gosto do seu pai pelo ex, querido. Ei, carnel. Você lembra do Carol Joe, não lembra? É claro que eu me lembro, Tê. E eu disse mais pra ele. Pare com essa palhaçada. Pops, você não é mais o pai deste negrinho. E eu não tenho mais que beijar sua mão. E olha aqui, cara. A única coisa que nós dois temos em comum é que estamos disputando o mesmo trabalho. Entendeu? E se você está esperando um convite, pode desistir. Ah, pelo diabo. Venha. Não dê atenção a esses mal amadores. Já temos problemas demais aqui sem eles. Hoje eu vou descobri-los. A gente colocou um pouco de esterco no teu caminhão, amigo. Eu espero que tenha aprendido a lição. Por que você não volta pra mamãe, diz a ela que quando você crescer, a gente deixa você brincar com o caminhão. Tire a mão do meu ombro. Eu vou embora. Tire a mão do seu ombro. A-14 para a T-12. A-14 para a T-12. Carro 33 saiu da rodovia 12. Ora, Sr. Carol Joe Hammer. Soube que havia voltado. O que é isso, Bob? Uma visita social? Até que não. Eu resolvi dar uma olhada nesse caminhão do qual você vem se gabando tanto. Muito bom. Por que decidiu voltar? Eu digo noutra hora. Está com pressa? Não. Isso é bom, porque eu detestaria multá-lo por velocidade. Claro que posso multá-lo por usar palavrões através desse seu rádio. Você sabe disso, não sabe? Os pneus não estão de acordo. Isso é perigoso. Você sabe que não pode ser assim? Tem a mamãe me chamando. Repito. E quando a mamãe chama, eu tenho que ir correndo. Ei, o que está fazendo, Bob? Você me conhece? Estou prendendo você aí. E fique bonzinho. E quando a mamãe chama, eu tenho que ir. E quando a mamãe chama, eu tenho que ir. E quando a mamãe chama, eu tenho que ir. E quando a mamãe chama, eu tenho que ir. E quando a mamãe chama, eu tenho que ir. E quando a mamãe chama, eu tenho que ir. E quando a mamãe chama, eu tenho que ir. E quando a mamãe chama, eu tenho que ir. E quando a mamãe chama, eu tenho que ir. E quando a mamãe chama, eu tenho que ir. E quando a mamãe chama, eu tenho que ir. E quando a mamãe chama, eu tenho que ir. E quando a mamãe chama, eu tenho que ir. E quando a mamãe chama, eu tenho que ir. O que é isso? 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 Ano��고 nos voos defensores? Obrigado. Você é um mentiroso, não é nada do que disse. Tenha cuidado com essa miséria aí. Olha, rapaz, fui eu o canalha que mandou quebrar suas costelas, mas eu não tive nada a ver com as outras coisas. Transfira para mim aquela carga para Dallas. Eu não posso. O Buck mandaria me matar. Quem é Buck? Levanta aí, mais alto. Mais alto. Você está com tudo em cima, hein, boneca. Fica-me esperando ali fora, tá bom, Jane? Fecha a porta. Quem é você, cara? Dê a ordem de trabalho, Wayne. Senta aí, Duane, calado. Assine. Assine! Tá legal, garoto. Você quer trabalhar? Não, não. Tá aí. Prepare o... Qual é o nome do seu caminhão? Mula Azul. Prepare o Mula Azul para Dallas. Nós pagamos contra a entrega. Pode apostar como pagará. Pode apostar como pagará. O nome do avião do meu caminhão. Um, não. Um, não. Um, não. Um, é um, um... Um, 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 um. Um, 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 um. Um, um, um. Um, 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 um um... Em cima do caminhão. Para aquele lado, vamos! É, já vai, salvo. Vamos! Para lá! Encostem! Nas cervejas, vamos! Escote, dirija com cuidado, tá legal? Vamos! Escote, dirija com cuidado. Escote, dirija com cuidado. Parece que temos visita, um carrão brateado. Vocês têm que sair do estado. O quê? Eles espalharam gente por toda parte. Estão procurando você. Agora já é tarde para ficar bancando o bonzinho, seu grande carnalha. Tenha cuidado, rapaz. Eles são gente ruim. E aí, fuja depressa. Não, eu não faço isso. Talvez a gente devesse pedir proteção à polícia. Não, já está com toda a proteção para ele. Você conhece a piada do apanhador de pêssego? A da mulher do fazendeiro que fugiu com ele? A da mulher do fazendeiro que fugiu com ele? A da mulher do fazendeiro que fugiu com ele? A da mulher do fazendeiro que fugiu com ele? O que está acontecendo? Eu não sei. Vamos ter problemas. Vamos lá. Vamos lá. A da mulher do fazendeiro que fugiu com ele? Vamos lá. Ei, Pops. Bate para cá e dirije um pouco. Tenha cuidado, filho. Amém. 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 Então, deu para se divertir? Deu. Vamos embora. Temos uma carga para entregar. Bem-vindo ao Novo México. Está tudo em ordem com o que está recebendo aqui, não é verdade? Ah, não sei. Só sei que não está dando mais para pagar as despesas daquele bode velho. Bom, nem todo mundo tem a sorte de ter a mesma profissão. Adelaide, eu já disse para segurar as ligações. Casa de vidro no 5, Sr. Wesley. Obrigado. Pode falar, é Buck? Buck? É só esperar um minutinho, Sr. Campbell. Sim, é claro. Chame o Glenn aqui. Como estão as coisas em casa? Bem, bem. O que está acontecendo aí, Buck? Aquele pedido de cigarros não chegou a Galveston. Você jamais atrasou antes. Espero que não seja nada que você não possa resolver. Oh, claro que resolvo. Sabe como são esses carreteiros? Eu vou cuidar disso agora. Sim, senhor. O que temos aqui são pneus cheios impropriamente. E eu sou especialista no assunto. Vocês caminhoneiros nunca aprendem. Tire esse pneu. Ah, isso é perigoso. Ah, vamos, Bob. Esses pneus estão ótimos. E você sabe? São perigoso, já disse. E não admito contestação. Calma, calma. Olha, Bob. São caras como você que desmoralizam uma polícia. Isso não é verdade. E olha quem está aqui. Olá, Glenn. Como é que vai, Bob? Sabe, esses imbecis deixaram parte da carga desde lá atrás da carga. E nós resolvemos trazer aqui para... Foi muita bondade ajudar os rapazes. É, eu tenho algumas coisas na mala. Quer me ajudar a carregar? Não. Você tem o seu trabalho e eu tenho o meu. E você, está de férias, irmão? Não. 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 Presenta. Não. 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 Uns tau reis. Não. Não. Escraemia. Não. Nino. Quem quer expression, neve mão at sugara justevá. Isso dá pra dizer malo. Muito bem, já chega. Já chega, eu disse. Clem, já é hora de você ir para casa. O que você acha de passar fogo no banco Wesley desses fazpalhos aqui também? O que você acha de passar fogo no banco Wesley desses fazpalhos aqui também? O que você acha de passar fogo no banco Wesley desses fazpalhos aqui também? O que você acha de passar fogo no banco Wesley desses fazpalhos aqui também? A CIDADE NO BRASIL Está gostando de fazer? Ótimo. Muito bom. Esta deve ser a... a senhora Hama. Isso mesmo. Vem, vamos ver a senhora. Esse tal de Buck tem mais medo de vocês do que vocês todos. Por que está sentado aí todo triste? Por que não vem tomar os tragos com a gente? Hoje é o dia do negro, hein, papai? Espere 20 anos para isso e pretenda aproveitar. E mesmo que tenha sido dado por ele? Oh, eu não sou tão exigente quanto você. Você é um velho estúpido. Pensa que ele vai lhe conseguir trabalho? Ele só vai conseguir a sua morte, cara. Vai ter que acertar a bola cobre. E aí aparece o Escocês e diz, seja orgulhoso, homem, seja orgulhoso. Lugar quentinho para usar essa roupa, não é mesmo? É, mas eu não vou ficar aqui. Isso não é lugar para se fazer uma reunião. É, então quais são as novidades, hein, Buck? Alguma revolução de caminhoneiros por aí? A novidade é que tem cigarros e caça níquel sem ser entregues. Primeiro um garoto metido a herói não quis levá-los. Depois arrumou um negro velho e uns bobocas e andam por aí como se estivessem acima da lei. Duane está por trás disso. E Duane está ficando assustado. Ele tem mais respeito por aquele velho negro do que pela casa de vidro. Por que vocês não me deixam cuidar do caso? O que você tem em mente, Roy? Ah, um pouco de persuasão cordial. Ei, Buck, qual é mesmo o nome desse tal herói? É, Hummer. Carol Joe Hummer. Joe, que faculdade eu cursei? Não cursou. Pima. P-I-N-A. Tem que ter cuidado. De vez em quando eles ficam isso. Não, eles não fazem isso, não. Experiência interior. Qual experiência que uma professora de jardim de infância deve ter, hein? Eu sei que você não tem nenhuma. Eu posso dizer que trabalhei num orfanato. O-R-R... Creche maternal. Tem que colocar creche maternal. Alô? Carol Joe. Aqui é o Duane. Surgiu um serviço aqui e o velho Buck não está para atrapalhar. O que é que você tem dessa vez? Um carregamento duplo de abacate mexicano que precisa de transporte rápido. Eles querem alguém para levá-lo a Salt Lake City. Nosso caminhão em Guiçou. E quanto é que eu vou ganhar para fazer isso? Dois mil e uns quebrados se conseguirem entregar até amanhã ao meio-dia. Pagamento contra entrega. Espero que não haja nenhuma atrapaça, hein? Oh, juro por Deus, garoto. É, encontre o pessoal na plataforma I-10. Tom ajudará a botar a carga no caminhão. Prometi a eles que você se esforçaria e colocaria os abacates lá antes de amolecerem. Tá bem, hein? Tá convidado. E faça uma boa viagem. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Você não falou ao seu marido sobre isso? Não. E por favor, não diga a ele, Jamie. A última coisa que eu quero é ele trabalhando 20 horas por dia ou 7 dias da semana. E é exatamente isso que ele irá fazer quando eu descobrir. Cedo ou tarde, vai ter de dizer a ele. Você sabe disso. Eu quero que você me empreste algum dinheiro, Jamie. Eu vou tirar essa criança. Acho que isso é o melhor pra mim. Há muito tempo ainda pra nós termos os nossos filhos. Nós vamos ter que esperar as coisas melhorarem. E se tivermos o bebê, eu vou ter que parar de trabalhar e... Como vamos sobreviver se eu não continuar trabalhando? Não deve resolver isso sozinha. Você tem que falar com ele sobre isso. Mas se eu disser ao Carol Joe... Ele vai querer deixar vir essa criança. Ele deseja muito um filho. Eu sei. E agora não é o momento exato, Jamie. E eu não vou querer que ele fique nas estradas o tempo todo. Não. Oi, como vai você? Está meia hora atrasado, não está? Eu vim puxando mais rápido que fui. Ah, mas conseguiu fazer um bom tempo. Você gosta de abacate? Eu não suporto essa fruta. Minha esposa sim, ela gosta muito. Ela faz um creme mexicano verde e coloca no congelador. Pra mim tem gosto de óleo de ricino. Ei, Joe Bobby. Devo olhar já nisto. Essa não. Devem ter sido colhidos há mais de um ano. Que desperdício de diesel. Não sei o que Duane está fazendo por lá. Duane, olha a estrada. Olha pra lá. Prefiro muito mais olhar pra você, amor. Sabe o que eu comprei pra você? Não, o que você comprou? Eu vou mostrar. Duane, não manda direção. O que acha disso? Você sabe que eu estou de dieta. Eles foram trazidos lá da Europa. Grande coisa, assim mesmo engordam. É, mas por causa disso são caros. Hum, o recheio é gostoso. O resto é igualzinho aos daqui. Essa é a maior cereja que eu já comi. A cereja é gostosa mesmo, hein? É, Duane. Aposto como você vai comer a caixa toda. Ei, diga-me, anjo. Por que você me trouxe até aqui, hein? O que é Duane? Não gosta de surpresa? Eu gosto sim. Essa vai ser uma grande surpresa. Que negócio é esse? Poxa, esses caras parece que não sabem o que estão fazendo. Parece até uma convenção, isso. Nada, Duane. Por que você não encosta e para? Claro, né? Eu não entendi. Uau! Não! Uau! 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 É só você. Só nós vamos fazer outra coisa. Ei, como você está? Me armaram uma. O que aconteceu? Trinta horas virando abacate podre para nada. Fiquei como um patinho idiota. Oh, meu Deus. Por que você não vai para casa? Não vou sair daqui até encontrar do Annie Hackman. Minha mulher que se quer ir para casa é com dois mil dólares. Eu não tenho nada no bolso. E eu pensei que aquele sem vergonha fosse meu amigo. Vamos, Carol Joel, vamos para casa. Sua mulher está esperando. E você precisa descansar. Não, eu não vou. Vamos, é melhor. É o ajudante do xerife. Está preso. Olha, o que foi atrás? Para trás, Bob. Mãos no balcão. Pernas separadas. Que diabo é isso? Cabeça no balcão. Você está preso pelo assassinato de Dwayne Hackman. Que diabo? Você está louco? E nós temos testelinha. Carol Joel, eu trouxe um advogado. Esse aqui é Floyd Anderson. Ele ganhou um caso importante em Prescott. Eu quero que eu saiba o que tenho a dizer, Hunter. Escute, filho. Pelo que estamos pagando, a gente não vai conseguir o pé no mês ou não. Eu falei com o rato que usa o título de promotor público. Ele quer fazer um acordo com você. Ele conseguirá que o júri o indicie em assassinato involuntário. Você passará seis meses quebrando pedras na penitenciária. Se não aceitar, pegará assassinato em primeiro grau. São trinta anos de trabalhos forçados em Florence. E quando é o julgamento? Depois que o júri preliminar estabelecer a acusação. Mas sua chance de obter justiça naquele tribunal é a mesma de um cubo de gelo no inferno. Eles não querem você na estrada organizando os motoristas. Mas que diabo você quer dizer com organizando? Não vai ajudar a ninguém você ficar na cadeia durante trinta anos. Especialmente a mim. Se eu ficar preso seis meses, poderemos esquecer do bebê e de tudo mais que estivemos planejando. O banco não vai esperar. O banco? Você fala como se o banco dirigisse nossas vidas. E não dirige. Não, senhor. Aceite o acordo, por favor. Aceite o acordo e vamos viver em outro lugar. Existe muito mais por trás de tudo isso. E essa preliminar, doutor, é igual a um júri comum? Dezesseis de seus pares. Assinado, selado e entregue como manda a Constituição. Em sua opinião, senhor Davidson, o senhor diria que o senhor Hammer havia estado bebendo antes de entrar no bar em que o senhor trabalhou? Eu diria que sim. E mais uma vez ele estava falando de modo ameaçador sobre o senhor Haller? Foi exatamente o que eu disse. Obrigado. Senhora Presidente. Membros do júri. Os senhores ouviram quatro testemunhas que viram o senhor Hammer entrar no escritório de Joanne Haller e ameaçá-lo com uma arma. Vocês ouviram o policial que o prendeu testemunhar sobre a natureza violenta do senhor Hammer? E também ouviram que ele esteve bebendo bastante naquela noite. Apresentaremos agora uma testemunha ocular que viu Joanne Haller ser atropelado pelo acusado. O senhor viu o atropelamento de Joanne Haller? Viu ou não? Eu vi, senhor. Como aconteceu do senhor estar viajando por aquele trecho de estrada naquela tarde? Bem, eu recebi recentemente uma boa herança e estava examinando as terras naquele trecho para um possível investimento. Descreva o que o senhor viu. Bem, um homem estava lutando para trocar um pneu furado. Aí resolveu fazer um sinal com o caminhão a fim de pedir ajuda e veio um pouco para dentro da estrada. O caminhão passou e o atropelou e seguiu toda a vida na estrada. E o que o senhor fez? Eu anotei mentalmente o número da placa e arrumei diretamente para a polícia. A mim pareceu que ele não quis ajudar o pobre homem. Consegue identificar estas fotos? Este aqui se parece com o homem do pneu furado e este é sem dúvida o caminhão que o atropelou. Eu anotei na hora este nome escrito nele. Obrigado, senhor Miller. O senhor pode descer. Eu acho que tem algumas perguntas a fazer ao senhor Miller. Que tipo de propriedade o senhor estaria procurando por aqui, senhor Miller? Eu estava procurando um terreno com um investimento para o futuro. Eu lembro ao nosso ilustre presidente do júri que a finalidade desta sessão não é estabelecer a culpa e a inocência do acusado, mas sim determinar se há ou não causa provável para se pedir um julgamento. Chamaremos finalmente a senhora Hammer para depor. Jura dizer a verdade e toda a verdade e nada além da verdade com a ajuda de Deus? Juro. Sente-se, por favor. Eu quero lembrar que a senhora Hammer foi informada de que não precisa testemunhar contra o marido. Bem, senhora Hammer, todos nós sabemos como é difícil para a senhora fornecer provas. E o tribunal aprecia o seu desejo de expor todos os fatos. Não importa o quanto doloroso isso possa ser. Em suas próprias palavras, pode nos dizer sobre a conversa telefônica entre Dwayne Haller e seu marido? Dwayne ligou e ofereceu a Carol Joe... Desculpe-me, senhora Hammer. Mais alto, por favor, senhora Hammer, para que o júri possa ouvir. Dwayne ligou e ofereceu um frete a Carol Joe porque um caminhão tinha enguiçado na estrada e eles precisavam de alguém para levar a carga. E o que exatamente o seu marido disse? Que eu esperava que não houvesse nenhuma trapaça. Foram essas as palavras dele? Eu só posso dizer o que eu ouvi. Apenas um simples sim ou não? Sim. Obrigado. Meu marido não matou ninguém. Ele não matou Dwayne. Carol Joe tinha o direito de estar zangado com Dwayne. Foi Dwayne que ligou para a Carol Joe oferecendo-lhe trabalho e quando ele veio para casa estava com as costelas quebradas e ficou sem trabalhar e eu tive que trabalhar dobrado para... Muito obrigado, senhora Hammer. Por favor, eu gostaria de falar mais alguma coisa. Certamente, pode prosseguir. Sabem, eu não queria isso. Eu não queria vir aqui, eu não queria isso desde o princípio. Eles ofereceram a Carol Joe um acordo. Prometeram que se ele fosse para a cadeia por seis meses poderíamos sair daqui e começar a vida nova em outro lugar. Era isso que eu queria. Mas Carol Joe acha que seis meses, com oito meses ou trinta anos dá tudo na mesma para ele. Eles queriam tanto pegá-lo que não iriam parar enquanto não o colocasse no lugar onde ele não pudesse se defender. Mula Azul, seu grande asno de uma figa! Mula Azul! Ei, Pat, saque a Manny! Carol Joe está livre! Ele está livre! Atenção, caminhoneiros! Carol Joe está livre! Que história é essa sobre o Homer? Ele está livre! O meu garoto Carol Joe Homer está livre! Eles não acreditado nas mentiras! Ha, 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 ha! O que foi de preliminar? Dê uma função, ei! E Carol Joe está fora da cadeia! Viva! Viva! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Muito bem, o que foi? Você teve sorte hoje, Carol Joe. Muita sorte. Eu estava inocente. Oh, meu Deus! Quem está pensando que tirou você de lá? A boa fada? A verdade me tirou de lá. Eu tirei você de lá, Carol Joe! Quem sabe se você vai ter essa sorte outra vez? Eu não estou a fim de criar o nosso filho sozinha. Você não entende que estamos finalmente conseguindo lugar para nós com tudo isso que aconteceu aqui hoje? Nós já temos nosso lugar, Carol Joe. Estamos juntos para criar nosso filho era o mais importante para nós. E ainda é. É mesmo? Mas é claro que é, Jerry. Olha, eu não quero que nossos filhos cresçam sabendo que o pai deles deixou uma luta pela metade. Você está tão impressionado consigo mesmo que nem consegue ouvir o que estou dizendo. Mas que diabos você está dizendo? Para o carro! Você quer parar de agir como se fosse uma louca? Para esse carro! Eu já disse que não quero ficar aqui com você! Para essa droga desse carro! Entra aqui! Eu disse para entrar aqui, diabo! Por que você não sai e me dá um chute? Eu acho que faz bem o seu gênero! Eu acho que é mais um chute que não passe. Eu acho que é muito diferente. Eu acho que você não vai passar aqui. E eu acho que não sei. Eu acho que você não está acolando. Eu acho que nós. E eu acho que você só que estás acolando até aqui, Veja aí, o carro, Buck. Mas que ideia foi essa de estragar o meu jogo? Estou aportando 500 dólares com o sobrinho do governador. Roy, quase estragou o nosso jogo hoje naquele salto. Aqui não vai nos prejudicar. Eu tive o cuidado de escolher um bando de jurados, cabeças de bagre, mas o nome aqui não conseguiu sequer... Espere um pouco, Roy. Não foi ideia minha colocar... Calha a boca, calha a boca. Ora, você se lembra do Norman? Ele foi testemunha nossa no caso Montana. Ele daqui. Isso não pode ser, espere um pouco. Temos um problema. É, daqui a pouco os caminhoneiros vão começar a acreditar naquela droga de sindicato. Eles pensam que tem o santo direito de transportar o que quiserem para quem quiserem. É, e uma poção de cretinos vai pensar que podem dirigir os seus negócios sem recorrer à casa de vidro. Está bem, pessoal. Essa história do Hammer já foi longe demais. É, daqui a pouco. É, daqui a pouco. É, daqui a pouco. Eu sei que as coisas devem ter sido horríveis na cadeia. Não é isso. Eu sempre me achei um homem forte. Mas eu não posso combater o mundo todo e você ao mesmo tempo. Eu sei. Eu não quero que seja assim, Jill. Não entenda. Eu só quero que... Você não tem que dizer nada. Você não tem que dizer nada. Tenho, sim. Tenho, sim. Estou grávida, Carol, Jill. Acho que seria melhor se não estivesse. Eu, sim. Eu estava planejando construir uma família. Eu só estava começando um pouco mais cedo, só isso. O dinheiro irá virar. Eu só não quero você trabalhando o tempo todo. O banco não irá me afastar de você e da nossa família. Pouco me importa se ficar vivendo até o dia da minha morte. Não, não. Olha, eu não trarei a minha garota a esta festa se soubesse que ia ter crioulo. Ah, eu sei por que está aqui. Vingança. Não é verdade, garotão? É. Só que nós chamamos de justiça. Não é verdade? Ah. Ah, ah... Ah. Ah, ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. os seus riscos. Eu acho que todos sabem o que eu penso. Qualquer um que pense diferente, agora é o momento de falar. Bem, senhores, é um estado grande. Quatorze municípios. Eu não creio que nos prejudicará muito se tivermos de trabalhar em apenas treze deles. Não pretendemos entrar em competição com o senhor. É um homem sensato, senhor Hammer. Eu posso ver isso. Não haverá mais nenhum Buck Wesley. Posso garantir a vocês. E lembrem-se, nossa porta será sempre aberta para vocês aqui na caça de vidro. Eu quase enfeitei a parede com a sua cabeça. Da próxima vez eu jogo meu chapéu pela porta primeiro. Algum problema? Não. Diz pra mim. Eles deram ao herói uma grande recepção? Até tapete vermelho. Não significa muito. Não significa nada. Aquele bando de surges colocará um Buck Wesley sobre nós. Isso não significa que irão mexer com a gente. A gente se vê depois. E comigo, você? Você não vai mexer? Quando quiser. Não. Não. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.